Olá! Boa noite, boa noite! Vamos começar aqui. Primeiro, galera, obrigada a todos vocês que estão aqui nessa quinta-feira à noite, vieram para ouvir a gente falar. Obrigada, Campus Party, pelo convite. E eu sei que a pergunta, ela gera um pouco de curiosidade, ela pode ser até um pouco provocadora, um pouco polêmica, e já já a gente vai chegar nela. Antes, deixa eu só me apresentar para vocês, porque senão é uma grande falta de educação. Meu nome é Vitória, mas a gente pode ficar por Vic. E hoje eu estou aí à frente do projeto do OfficeLas, porque fazem quatro anos que eu faço parte de um time que está distribuído pelo Brasil. E que tem clientes também que estão não só aqui no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, mas como a gente já tem startups, esses clientes na verdade estão espalhados pelo mundo todo. Então, realmente, trabalhar remoto está na nossa veia, está na maneira como a gente faz as coisas. E hoje, eu não me vejo voltar a depender de um escritório para fazer meu trabalho, porque trabalhar dessa forma me permitiu ter um equilíbrio na minha vida e me permitiu me abrir para outras paixões que eu queria ter, que eu não poderia ter de outra forma. Hoje, eu treino hipismo nas horas vagas, nessa coisa linda que é a Pocahontas. E hoje, como eu treino para competir, eu tenho que treinar todos os dias. Então, se eu realmente tivesse um horário fixo de 8 a 6, era uma paixão que eu não iria poder perseguir, que eu não iria poder me dedicar. E outra coisa que trabalhar dessa forma me permitiu fazer foi passar 3 meses em São Francisco, morando lá, estudando, fazendo um curso que eu queria muito. E, inclusive, foi de lá que o Opsulas começou. Então, dá até para falar que o Opsulas começou Opsulas. Não, eu prometo que não vai ter muita piadinha ruim, tá? Essa foi uma das únicas. Mas, bom, contando um pouco dessa história, a gente fica imaginando, né? Que lindo seria poder trabalhar com o que a gente gosta, poder ter tempo para dedicar as nossas paixões, poder ter esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, e poder se desenvolver como pessoa e profissionalmente ao mesmo tempo. Hoje, eu posso falar que eu tenho o privilégio de ter isso, mas o mais legal é que eu não tenho esse privilégio sozinha. Eu estou num time onde todas as pessoas se sentem assim. Todo mundo se desenvolve junto e faz parte para construir algo maior. E o que eu quero falar aqui com vocês hoje é que eu acredito que todo mundo aqui tem esse potencial de conseguir ter isso para a sua vida. Basta a gente mudar algumas coisinhas, que é o que a gente vai falar. Mas, antes, eu queria contar uma pequena história para vocês, que é a história de como a gente foi trabalhar no escritório. Porque, por mais não intuitivo que isso pareça, o trabalho, a história do trabalho, não começou no escritório. Ela começou... Dá para falar que ela quase que começou no home office, assim. Porque, aqui, falando de civilização ocidental, lá pelo século XVII, os artesãos faziam, tinham suas oficinas dentro das suas casas. Então, um sapateiro que fazia um sapato, ele cortava o couro, montava o sapato, colocava o cadarço. E tudo isso ele fazia no horário que ele queria, sabendo quantos sapatos ele tinha que entregar naquele dia, naquela semana. E falando, poxa, hoje eu vou trabalhar até tal horário, porque eu quero jantar com meu filho, porque eu quero fazer outras coisas. Então, existia essa autonomia de controlar como é que ia ser o dia dele, como é que ia ser a rotina de trabalho daquela pessoa. E aí, ocorreu uma grande mudança, quando foi inventada a máquina a vapor, e começou a Revolução Industrial. Porque, o que acontece nesse momento? Acho que essa história é um pouco velha, mas vale recapitular. Que foi, começaram a surgir fábricas, e aí essas fábricas conseguiam fazer 10 sapatos, muito mais barato, e no tempo que o artesão conseguia fazer 1. Então, essas oficinas realmente começaram a morrer. E as pessoas começaram a ir para as fábricas, para trabalhar nessas fábricas, fazendo um trabalho bem repetitivo, meio aquele filme do Chaprin mesmo, dos tempos modernos. E o que aconteceu foi que, como não tinha nenhuma lei para regular esse tipo de trabalho, as pessoas que eram os donos dessas fábricas, os fabricantes, o que eles queriam era maximizar o retorno do investimento deles. Eu investi muito nessa máquina, agora eu quero que ela me retorne. Então, as pessoas poderiam ficar 16, 18 horas por dia trabalhando. O que não era uma condição nada humana, né? Você ficar 16 horas em uma fábrica escura, fazendo movimentos repetitivos. E lá para 1800, os trabalhadores começaram a se organizar, e falaram, poxa, a gente não quer isso, isso não está legal, não é humano, a gente quer a redução da nossa jornada de trabalho. E foi o Robert Owen, que era um fabricante dessa época, que foi a primeira pessoa que falou, ah, por que a gente não divide o dia em três partes? O ser humano vai ter 8 horas para descansar, 8 horas para lazer, e 8 horas para o trabalho. Foi, sim, um pouco arbitrário, mas comparado às 16 horas que eram anteriormente, estava maravilhoso. E ali, esse movimento foi crescendo, foi crescendo, lá pelo século XX, o Henry Ford, o mesmo Ford do Fordismo e da Ford Motors, falou que o descanso não deveria ser um privilégio de classe, ele deveria ser aberto a todo mundo. Então, ele estipulou que nas fábricas dele, as pessoas iam trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. E aí, esse formato de trabalho foi sendo adotado, foi sendo adotado, foi sendo adotado, até que lá pela Segunda Guerra Mundial, isso já era o que todo mundo fazia. E aí, se tornou o que a gente tem até hoje, em termos de jornada de trabalho, e como a gente encara essa divisão entre trabalho e vida pessoal. Para quem quiser saber um pouco mais sobre essa história e mais marcos, tem esse artigo da CNBC, que eu recomendo muito, que ele fala exatamente de como aconteceu essa história, toda essa transição de fábricas, jornada de trabalho, 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então, é uma referência muito legal para a gente entender de onde a gente veio e de onde vem essa nossa relação com o trabalho. E hoje? Hoje a gente continua nesse mesmo formato e a gente tem nas nossas mãos equipamentos que nos permitem fazer quase que tudo. Eu posso pedir um carro que vai me levar a outro lugar, eu posso investir na bolsa do meu celular, eu posso falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, vendo ela com um vídeo em tempo real. E não vou nem repetir muitos mais exemplos, porque esse evento é meio que uma comprovação disso. Mas, ainda assim, nesse cenário que a gente vive hoje, com tudo que a tecnologia nos permite fazer, a gente vê cenas como essa. E acho que está dando para todo mundo ler, mas caso não esteja, eu vou só repassar rapidinho a tirinha, que é no primeiro quadrinho ele pergunta esse olhar perdido, Mariano, aposto que está sonhando com locais abertos de novo. E o Mariano fala poxa, se o mundo está em rede, por que a gente não pode trabalhar de casa, Ângelo? E o Ângelo responde é porque a tecnologia é do século XXI e a mentalidade é do século XIX. E quando a gente para para refletir, é um pouco isso mesmo, né? Fazia sentido a gente ser forçado a ir a um lugar para trabalhar, quando a gente dependia daquele local para fazer o nosso trabalho. Mas hoje, com tudo que a tecnologia nos permite fazer, será que ainda faz sentido? Será que não faz muito mais sentido a gente usar essa tecnologia para nos permitir não depender desse lugar para fazer o nosso trabalho? Porque o que acontece é que o mundo mudou, mas as relações de trabalho continuaram as mesmas. E essa dicotomia entre uma tecnologia do século XXI e uma mentalidade do século XIX está causando um conflito. Está causando um conflito que já está ficando insustentável de novo. Que é os líderes das empresas já estão frustrados. Frustrados com a geração desses millennials. essa galera que não tem compromisso com o trabalho, que muda de emprego de ano a ano, que eu tenho que ser babá, né? Porque se eu não ficar em cima, eles não fazem nada. E que está cada vez mais difícil achar pessoas qualificadas. E a gente entende, a gente sabe que são reclamações muito válidas, mas que existe outro lado dessa história. Que as pessoas, que esses millennials, também estão muito frustrados. frustrados com o trabalho que não reconhece eles. Frustrados com o trabalho que não permite que eles executem a criatividade deles. Frustrados com ter que pegar duas horas de trânsito para ir para o trabalho todo dia. E aí estão largando isso, às vezes em busca de um sonho, e às vezes em busca de coisas que nem mesmo eles sabem o que é. O diretor, presidente, desculpa, da PSFK, que é uma grande pesquisadora de tendências, definiu isso de uma forma que eu achei muito legal. Que ele fala assim, as empresas já conseguem reconhecer que os seus consumidores mudaram. Hoje a gente fala muito, né, de design thinking, de design centrado no usuário, de fazer uma experiência legal. Mas, as empresas parecem ainda não ter reconhecido, ou não ter sacado, que essas mesmas pessoas que utilizam todas as tecnologias que elas fazem, que desfrutam dessas experiências incríveis, são as mesmas pessoas que trabalham para elas. Então, por que a gente só está pensando a experiência para fora e não para dentro? E, como eu falei, esse conflito, ele está ficando insustentável, está chegando num ponto onde nem as empresas, nem as pessoas sabem mais o que fazer. E, será que no final alguém sai ganhando? A gente prefere acreditar que a relação das pessoas com o trabalho está mudando. Que a gente não pode ficar mais no passado. e que se a gente reconhecer essa mudança e olhar para ela, a gente vai conseguir surfar essa onda e não ser afogado por ela. Porque, afinal, o que esses millennials querem? Essa mesma pesquisa também foi feita para a OPSFK e acho que vale ressaltar alguns pontos aqui. O primeiro é que essa galera quer muito colaborar, quer trabalhar junto para construir algo maior. eles querem um trabalho que seja guiado pelo propósito. Que é exatamente isso, que seja guiado por eu querer atingir algo maior lá na frente. Eles querem e ganham muito mais confiança no trabalho deles quando eles têm confiança e eles têm feedbacks constantes sobre o que eles estão fazendo. E, por último, e acho que um dos mais importantes, essa galera não quer gerenciamento. Não querem alguém em cima deles para fazer as tarefas. eles querem mentoria. Eles querem que alguém que guie eles para conseguir se desenvolver. E é nesse contexto que nasce o OPSF. O OPSF é um movimento que acredita que as relações de trabalho devem ser baseadas em autonomia, propósito e confiança. E a gente utiliza o trabalho remoto para chegar lá. Porque a gente acredita que o trabalho remoto é sim um veículo que a gente pode usar para atingir esse tipo de relação e que assim a gente pode criar equipes que são muito mais produtivas, que tem pessoas muito mais realizadas e que tem pessoas que estão conectadas, independente de onde elas estiverem no mundo. Mas, trabalho remoto? Quando eu toco nesse tema, a primeira, a primeira, sempre, a primeira pergunta é tá, mas, e que ferramentas vocês usam para fazer isso acontecer? Então, eu vou tirar isso logo da frente. As ferramentas principais, tem claro que tem outras, mas são essas. e passando muito rapidamente, porque pelo que cada uma faz, ali da esquerda para a direita, a gente tem o Basecamp, que é o nosso escritório virtual, e é onde tem o chat e o gerenciador de tarefas. A gente tem o Dropbox, que é para compartilhamento de arquivos. O Zoom, nossa ferramenta para videoconferências. O Notion, que é uma ferramenta que a gente usa para criar documentos compartilhados e algumas wikis que tem entregas para clientes que a gente faz por ele. O Muro, que é o nosso quadro branco compartilhado, que é onde a gente faz os nossos post-sheets, faz as nossas dinâmicas de brainstorming, todo nele. O Cuco, que é um timer compartilhado que a gente usa para as nossas reuniões e para todas as dinâmicas que a gente faz lá dentro. E aqui, por último, também alguns compartilhados. O Google Docs, para documentos também compartilhados. O Figma, que também é para documentos compartilhados, só que design. Ele é uma ferramenta poderosa para design colaborativo. E, por último, o GitHub, que é uma ferramenta de código. Um Dropbox de código, desculpa. E agora que eu passei por isso, eu posso finalmente falar que essa é a parte menos importante. Primeiro, porque tem ferramentas novas saindo todos os dias, de verdade. É meio até assustador. Então, o problema que talvez vocês enfrentem seja o contrário, seja que tem ferramentas até demais para fazer o que vocês querem. Então, pode rolar até um paradoxo da escolha. E o segundo ponto de por que as ferramentas não são tão importantes é porque a ferramenta nada mais é que um meio para você chegar a um fim. Então, de nada adianta você ter todas as melhores ferramentas se você não sabe o que você quer fazer com elas. Então, mais importante do que as ferramentas para a gente começar a aplicar o trabalho remoto é a gente atualizar o nosso drive. É a gente realmente mudar a forma com que a gente trabalha. é quase como se antes a gente estivesse jogando basquete e agora a gente está jogando futsal. O objetivo ainda é ganhar o jogo, mas as regras mudaram e a gente tem que se adaptar a essas novas regras. E o primeiro ponto é a gente começar a medir muito mais os resultados e focar nos processos e a nossa atenção em medir resultados do que medir o tempo que as pessoas estão no escritório. e aí surge tá, mas não, mas peraí não vai medir o tempo no escritório? Se eu não ver as pessoas como é que eu vou saber que elas estão trabalhando? E um segredo que eu vou compartilhar aqui com vocês é que estar no escritório não é uma garantia da produtividade. Se a pessoa quiser ficar no Facebook jogando jogo enrolando ela vai conseguir fazer isso no escritório também. Então, por que a gente não vira a nossa atenção em medir o que realmente gera valor para a nossa empresa para o nosso projeto? Que são os resultados. E aí, a partir do momento que eu foco em medir os resultados independe de onde as pessoas estejam. Eu vou conseguir ver o que o trabalho delas está gerando. E essa é uma pesquisa feita pela Transformação Digital uma pesquisa sobre o futuro do trabalho que eles fizeram ano passado que mostra que boa parte das pessoas que já trabalham remoto mais da metade acredita que essa forma de trabalho na verdade aumentou a produtividade delas. Então, aquele nosso medo de caraca eu não vou ser produtivo ele é um pouco infundado porque só 9% das pessoas realmente falaram isso. E eu sei que algumas pessoas vão falar assim cara, mas eu estou nesse 9% porque eu não consigo ser produtivo de casa não dá. E a boa notícia é que para trabalhar remoto você não precisa ser produtivo de casa porque trabalho remoto ele é muito mais que home office. Eu até fico meio preocupada quando eu vejo algumas notícias falando ah, porque a empresa tal mandou seus funcionários para casa ah, porque a partir de amanhã a outra empresa vai liberar as pessoas para trabalharem de casa porque o trabalho remoto ele é muito mais do que isso ele é você ter a independência de um lugar fixo para fazer o seu trabalho é você poder realmente trabalhar de onde você quiser e onde você for mais produtivo naquele momento e a gente vendo o trabalho remoto dessa forma é assim que a gente se abre para novas possibilidades para possibilidades mas obviamente de local para a gente poder trabalhar não só de casa mas do escritório do café do co-working ou até da praia se você conseguir achar uma wi-fi e não conseguir encher o seu computador de areia está valendo e nesse sentido também não precisa ir para o outro extremo para trabalhar remoto você não precisa derrubar o seu escritório com marretas só que nesse contexto o seu escritório ele vira uma possibilidade e não uma obrigação é o lugar que você vai se você quiser estar lá se você for estar produtivo lá e não que você vai ser obrigado a ir para lá todos os dias a gente também acredita que o trabalho remoto ele abre possibilidades de horários porque a partir do momento que eu estou focado em medir os resultados e não o tempo no escritório também independe de onde as pessoas estejam e aí eu consigo ter e que horas elas trabalhem no caso e aí eu consigo ter muito mais adaptabilidade para todos os tipos de vida como eu já falei eu por exemplo consigo ir treinar todos os dias e eu piamente acredito que isso me deixa muito mais feliz e por isso eu produzo muito melhor eu vejo exemplos diários do Contaifer que trabalha comigo e ele pode começar a trabalhar um pouco mais cedo para tirar mais tempo para ir almoçar com o filho dele em casa porque ele controla a rotina dele e às vezes eu admito eu já acordei um pouco mais tarde porque eu sabia que aquela meia hora de sono ia sim me deixar muito mais produtiva e isso tem um impacto direto na nossa qualidade de vida você poder escolher o horário se você é realmente mais produtivo não só melhora a sua produtividade mas quando também te faz sentir melhor e também na mesma pesquisa da transformação digital eles viram que 61% das pessoas que já trabalhavam remoto relataram que a sua qualidade de vida melhorou mas também não acabam por aí as possibilidades quando a gente vê o trabalho remoto como uma independência de lugar para fazer o nosso trabalho a gente se abre para novas conexões a gente se abre para ter mais conexões de clientes de parceiros e até de pessoas para o nosso time porque vamos só fazer a conta né Brasília tem 2 milhões de pessoas o Brasil a última vez que eu olhei tinha 75 175 milhões então imagina o quão mais fácil é eu achar a pessoa que eu estou procurando para aquela vaga que tem as habilidades que eu quero e que vai se encaixar com a cultura da minha empresa se eu me abrir para procurar no Brasil inteiro e não só em Brasília a gente tem até uma história muito legal de uma pessoa que está sentada aqui na frente que é o Matheus de Campos Goitacazes que era uma cidade que desculpa Matthew mas eu admito que eu não conhecia até a gente contratar ele de lá então talvez eu jamais me abrisse para procurar alguém de Campos Goitacazes se não fosse pelo trabalho remoto e aí ele está aqui no nosso time há 3 anos já super feliz trabalhando com a gente por algo maior e bom acho que o próximo ponto que a gente tem que olhar quando a gente fala de trabalhar remoto de mudar a forma como a gente opera é que a gente tem que permitir que as pessoas desenvolvam autonomia porque sim a autonomia ela não é uma coisa que a gente tem ela é uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida e é uma necessidade que já está latente nas pessoas porque 72% dos jovens sentem que as empresas não fazem uso completo das suas habilidades e já 70% deles querem sim eles querem exercer a sua criatividade no trabalho e sentem que não conseguem sentem que eles não são deixados mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas e os líderes não dão autonomia porque se eu der autonomia para as pessoas as coisas não vão sair do jeito certo elas não vão chegar no resultado elas não vão chegar no prazo ou qualquer outro motivo assim e é possível que isso aconteça porque autonomia como eu já disse ela é uma habilidade então ela tem que ser desenvolvida e ela tem que vir junto de outra coisa muito importante que é o alinhamento esse gráfico do Spotify eu acho que ilustra isso muito bem ele mostra aqui no canto um lado onde você não tem autonomia nenhuma e nenhum alinhamento é aquele cenário onde você é passado uma tarefa olha eu preciso que você faça isso e você não sabe nem por que você está fazendo isso e aí hoje como a gente está muito nesse papo de organizações exponenciais de reinventando organizações o que as pessoas vão elas vão para o outro extremo elas dão muita autonomia sem dar nenhum alinhamento e aí é o que ele está falando aqui as pessoas estão felizes mas putz alguém podia estar trabalhando naquele problema de atravessar o rio né e quando as coisas começam a não funcionar porque não alinhamento a gente vai para aquele extremo lá de cima tá eu preciso que a gente atravesse o rio e vocês vão construir uma ponte ponto é isso sendo que o que a gente devia fazer era combinar os dois combinar o alinhamento e a autonomia porque aí o que a gente vai falar é o seguinte olha a gente precisa atravessar o rio até semana que vem se vocês vão construir uma ponte uma jangada uma canoa uma caravela não sei é um desafio para vocês resolverem isso é alinhamento com a autonomia e o fundador do Slack ele também desenhou esse outro gráfico que eu amo onde ele mostra como se cada uma daquelas bolinhas fosse uma pessoa e cada uma delas está sendo muito produtiva só que como elas estão sendo produtivas em direções diferentes o resultado final é zero enquanto que aqui elas podem estar até sendo um pouco menos produtivas do que elas seriam naquele cenário mas como todo mundo está caminhando na mesma direção o projeto anda a empresa anda e a gente gera valor e o jeito que a gente faz isso quando a gente fala de trabalho remoto é adotando uma mentalidade que a gente chama de remote first e isso é muito importante principalmente em times como o nosso que são híbridos ou híbridos que hoje a gente tem uma parte do nosso time em Brasília então uma parte do nosso time realmente se encontra recorrentemente e uma parte não está aqui só que tudo 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 é pensado toda a experiência é pensada colocando primeiro as pessoas que estão distribuídas então essas pessoas sempre vão ter o que elas precisam para fazer o trabalho delas elas têm acesso a todos os arquivos a todas as informações a todas as discussões em nenhum momento no nosso escritório vai acontecer de eu estar conversando com alguém no escritório e eu chegar para o Matheus depois olha a gente conversou aqui no escritório e a gente decidiu que vai ser assim assim e assado e aí você faz isso porque isso faz com que as pessoas sintam de fora da experiência e realmente não se engajem com aquele trabalho a gente tem que permitir e dar tudo o que elas precisam para que elas executem o seu trabalho porque só assim que a gente realmente vai ser independente do escritório e por último acho que esse ponto é muito legal e é um dos mais importantes que é a gente precisa parar de focar em ter um local físico compartilhado e sim ter um objetivo de negócio compartilhado porque e essa estatística eu até já mostrei antes boa parte das pessoas 60% dos jovens já dizem que o fator propósito é sim um dos motivos pelos quais eles escolhem onde eles vão trabalhar e de novo o diretor da PSFK fala as pessoas hoje elas estão procurando lugares onde elas possam se desenvolver possam desenvolver suas paixões e possam participar de um objetivo de negócio compartilhado e bom a gente passou por vários pontos que a gente tem que aplicar para fazer o trabalho remoto funcionar e eu não estou falando aqui que a transformação vai ser fácil não vou ser essa pessoa e falar isso para vocês eu sei que é difícil mudar um hábito é difícil mudar o jeito que a gente opera é difícil mas é melhor começar agora do que ano que vem ou no próximo ou no próximo porque o trabalho remoto apesar de ele ser muito colocado como o futuro do trabalho pelo que a gente vê e pelo que a gente vivencia todos os dias ele já não é mais o futuro ele é o presente em uma pesquisa feita no Brasil isso com empresas de várias áreas 60% dos entrevistados já falaram que o trabalho remoto é de alguma forma utilizado nas suas empresas e essa pesquisa foi feita no passado em relação a intenção das empresas de investir mais nisso ou barrar o trabalho remoto e a gente vê que já um terço das empresas querem aumentar esse investimento e isso é esse ano isso já está acontecendo então imagina para os próximos anos por que não começar a se mobilizar agora e a gente vê cada vez mais exemplos disso acontecendo tem co-workings pipocando todos os dias acho que é todo dia um co-working novo que se inaugura e cada vez mais exemplos de empresas que estão realmente aplicando isso na prática essa daqui é o Base Camp não vai dar para ler o que está ali infelizmente mas o que está ali é que eles são uma empresa que hoje tem 50 pessoas a base deles é em Chicago mas eles já estão espalhados por mais de 32 cidades essa outra é o Buffer que tem o time deles distribuídos pelo mundo eles tem um time de nomas digitais que está o tempo todo se movimentando mudando o difuso horário e trabalhando remotamente e fazendo uma empresa bem grande de mídias sociais acontecer e se vocês não conheciam essas duas últimas talvez a próxima vocês conheçam que é o TED o TED ele tem um centro um headquarters em Nova York e em Vancouver mas essa aqui é a página de contratação deles e eles mesmos falam a nossa comunidade as pessoas que trabalham com a gente estão espalhadas pelo mundo e ainda assim eles conseguem fazer algo como o TED acontecer e se manter e mesmo com esses exemplos eu sei mesmo com o exemplo até do TED eu sei que algumas pessoas ainda vão sair daqui falando ah muito legal muito bonitinho mas não é pra mim não quero não vai dar não é e aí eu deixo algumas perguntas que são se a sua empresa crescer e naturalmente tiver sedes em diferentes cidades essas sedes não vão trabalhar juntas elas não vão se comunicar não vão conseguir construir algo juntas ou então se você sair daqui tiver conversando com as pessoas que estiverem aqui cara encontrei um cliente que ia ser irado vamos trabalhar junto ah mas eu só tô aqui pra Campos Parli na semana que vem eu já volto pra minha cidade vocês não vão trabalhar juntos não vão tentar e se aquela pessoa que é indispensável pro seu time que cara sua empresa seu time não aconteceria sem ela e se ela quiser estudar fora como eu quis se ela quiser passar um tempo fora ou então seu esposo o marido dela estiver indo morar fora você vai deixar ela embora? assim? é algo são coisas pra se pensar porque a resposta pra aquela pergunta que eu fiz lá no começo é que as pessoas não querem trabalhar pra alguém elas querem trabalhar com alguém e a gente realmente acredita que o trabalho remoto possibilita essa mudança na forma que a gente opera a gente acredita que a relação das pessoas tá mudando e fica aqui o nosso convite pra vocês mudarem a de vocês também e contar com a nossa ajuda pra isso a gente convida vocês pra fazer parte desse movimento visitar o nosso site se comunicar com a gente ganhar stickers e cara contar com a nossa ajuda porque a gente quer muito ver essa mensagem sendo espalhada e cada vez mais pessoas dependendo menos de um local de trabalho pra fazer acontecer e pra seguir as suas paixões obrigada alguém tem perguntas? ali ela vai chegar com o microfone Oi minha pergunta é mais no sentido de pedir que você diga num exemplo concreto da sua vivência como você conseguiu engajar as pessoas pra efetivamente serem produtivas no trabalho remoto como é que você conseguiu engajá-las com o propósito com as coisas que você citou pra efetivamente na prática sua experiência como isso funciona legal vou falar do jeito que a gente trabalha tá? os nossos projetos eles são divididos em ciclos de seis semanas então a cada seis semanas a gente faz uma grande entrega seja pro nosso cliente ou seja pra projetos internos mesmo então desde o começo do projeto o time que tá alocado pra aquele projeto o que a gente faz é aquele time é passado um desafio olha você sabe que daqui às seis semanas você tem que ter uma palestra pronta pra campus party como você vai fazer isso é a seu critério é a critério do time eu sei que daqui às seis semanas tá muito claro o objetivo que eu quero ter e aí ao longo desse tempo ao longo dessas seis semanas a gente vai quebrando esse objetivo em objetivos menores pra que se sintam um sentimento de progresso porque é esse sentimento de progresso que traz o engajamento então o que a gente faz semana a semana no começo da semana o time que tá alocado fala cara o que faz sentido a gente fazer da palestra campus party essa semana poxa no final de semana que tal a gente ter o outline da palestra pronto ah legal eu vou escrever uma parte você vai escrever outra você vai escrever outra e aí diariamente a gente tem pequenas reuniões pequenas mesmo tá tipo 15 minutos 15 a 20 minutos onde cada pessoa do time conversa com as outras pessoas do time fala o que que ela fez se ela precisa de alguma ajuda e o que que ela vai fazer no dia seguinte porque se tem esses encontros pré-determinados não importa se eu vou trabalhar 9 horas da manhã 7 horas da noite o que importa é que naquele horário eu vou conversar com o time sobre o que eu fiz e naquele horário eu vou ter o tempo de falar putz o jeito que eu tava tentando escrever o outline não deu muito certo vamos mudar então a gente tá sempre focado nesse acompanhamento do progresso do trabalho em criar mecanismos pra isso acontecer isso que eu te falei é como a gente pega um grande objetivo e vai dividindo em pedacinhos pequenos pra que a cada dia eu sinta que caraca eu fiz uma coisa que importa hoje e compartilhei com o meu time então eu tô sentindo o que tá andando mas tem várias outras formas tem você deixar o progresso visível por meio das ferramentas tem eu compartilhar essas pequenas vitórias não só com o meu time de projeto mas com o resto do time que tá trabalhando comigo então tá muito ligado é isso né você progredir em relação ao objetivo maior todos os dias tinha ele ali boa noite meu nome é Júlio César e eu queria saber se você fez algum estudo sobre a maturidade do brasileiro já obtendo resultados com o home office porque assim não sendo cético porque eu sou muito a favor do home office que eu queria não ter três horas a menos de trânsito na minha vida mas assim as experiências que eu tive com minha equipe remota foi pareto eu tinha 20% muito produtivo e 80% que por não ter um camarada ali em cima não funcionava entendeu então pra mim pela experiência que eu tive o brasileiro ainda não tem maturidade pra estar trabalhando com isso mas queria saber se você tem estudos quanto a essa maturidade no Brasil legal vou falar mais da minha vivência do que de estudos eu acho que a gente foi por muito tempo programado pra ter alguém em cima quando era na escola era o professor na faculdade a mesma coisa e aí quando a gente vai pro trabalho é o chefe é a mesma estrutura um horário pra entrar um horário pra sair um horário pra comer perguntar se eu passei ao banheiro etc então eu acho que no começo não só o brasileiro mas todo mundo que foi educado dessa forma tem um pouco de dificuldade mas aí foi o que eu falei pra ele esse mecanismo de traquear o progresso também são uma forma da gente ver se o trabalho tá andando porque principalmente nesse começo da adaptação as pessoas vão ter um pouco de dificuldade mas se eu sei que eu tenho um compromisso de apresentar o meu trabalho amanhã pro meu time se eu não apresento eu fico tipo aquela pessoa de trabalho de faculdade que é tipo aquela que chega na reunião de grupo e ela não fez nada tem esse sentimento então quando você cria esses mecanismos pra você acompanhar o progresso fica muito evidente muito rápido quem não tá trabalhando e também cria aquele sentimento da pessoa de não cara amanhã eu vou eu tenho que apresentar alguma coisa então ela vai se virar pra fazer até que isso vire um costume e ela realmente consiga ser produtiva não só em casa mas em outros lugares então acho que esse acompanhamento é muito importante principalmente na transição Oi meu nome é Jonatas parabéns pelo trabalho parabéns pela palestra a dúvida é respeito da integração do pessoal que seria residente seria membro membro fixo do time e os frilas porque geralmente as empresas tradicionais tá falhando aqui empresas que tem um trabalho físico no local você tem uma transição a pessoa é frila a partir do momento que ela vai prestando muito serviço ela pode um residente mas no office como é que seria a pessoa tá prestando um trabalho de frila mas o alinhamento dela é o mesmo daqueles que estão na empresa normal ou frila não existe como é que funciona isso legal bom hoje a gente trabalha sim com freelancers mas é legal entender que a pessoa estar remota ou não estar na mesma idade que a gente não quer dizer que ela é freelancer a gente tem pessoas que são parte integrais do nosso time e que estão em outras cidades ou como eu já estive como um dos sócios já esteve estão em outros países então sim o mesmo alinhamento as mesmas coisas que acontecem pra todo mundo que tá em Brasília acontecem pra quem tá distribuído quem tá remoto e aí a gente foi o que eu falei a gente faz tudo sempre pensando nessas pessoas primeiro porque mesmo quem tá em Brasília não vai todos os dias pro escritório então nunca pode acontecer de ah isso daqui vai ser discutido aqui no escritório e depois a gente passa pra pro resto das pessoas mesmo que ah eu converse alguma coisa com quem quer que tá aqui que tá aqui do meu lado rapidamente isso vai pra algum lugar onde todos possam contribuir onde todos possam engajar se engajar naquela discussão então pra gente realmente não tem essa diferença entre quem tá distribuído e quem tá aqui se forem pessoas do time mesmo a gente tem pessoas que são do time e que estão distribuídos e as pessoas que estão em Brasília elas também não precisam ir pro escritório não é uma obrigação elas podem ir quando elas quiserem mais alguém boa noite parabéns primeiro lugar pelo seu projeto realmente você parece ser uma pessoa espetacular pela segurança que você passa a dúvida é o seguinte eu também eu venho tentando implementar esse processo seu sem nenhum estudo pelo sentimento que realmente eu sinto que as pessoas estão procurando essa autonomia e realmente elas resolverem eu ainda não venho tentando obter tanto sucesso nesse processo e eu venho ainda tendo a dificuldade de realmente ainda monitorar todos os dias a produtividade de cada um pra que realmente eles consigam entregar no final o projeto eu vi que a primeira ferramenta que você mostrou que eu não a conheço que é uma até uma montanha eu não me lembro o nome Basecape pronto você falou que ela é pra monitoramento de equipe correto? a gente usa ela pra gerenciamento a gente usa ela pra gerenciamento de tarefas e também como uma ferramenta de chat porque ela tem as duas coisas integradas dentro dela oi perfeito o que eu queria entender um pouquinho mais como vocês hoje fazem exemplo você falou olha nós fazemos o projeto ele leva seis semanas correto? então assim esse acompanhamento que vocês fazem é simplesmente nessas reuniões rápidas ou essa ferramenta que você mostrou aqui é exatamente pra você monitorar cada integrante desse projeto e realmente ter uma cobrança às vezes pontual com cada um legal no nosso caso a gente não tem ninguém específico cobrando tipo o time mesmo se cobra pra que as coisas aconteçam mas eu entendi o que você quis dizer a ferramenta ela ajuda a tornar isso que acontece nas reuniões visível e que eu posso acessar a qualquer hora então sim a gente usa o Kanban não sei se já ouviu falar Kanban já então lá combinando isso com a ferramenta a gente consegue a todos os momentos ter uma foto do nosso projeto então eu sei que essa semana a gente combinou de ter o outline putz você combinou comigo que até amanhã você escrever as primeiras 30 linhas vai estar lá uma tarefa escrever primeiras 30 linhas que está alocada pra você se aquela tarefa já está no fazendo eu sei que você já começou se ela está no concluído eu sei que você já acabou e no nosso caso a gente adicionou mais uma coluna que acontece que às vezes as pessoas querem ajuda elas querem o review de alguém a revisão de alguém então a gente até adicionou uma coluna que chama pronto pra revisar que aí eu coloco a minha tarefa lá e falo olha será que você pode revisar o texto pra mim eu não estou muito seguro e a discussão fica toda documentada lá isso que pra gente é o mais importante um eu ter a foto do que está acontecendo então a ferramenta sim ajuda muito nisso em eu ter saber o tempo todo o que tem que ser feito quem já está fazendo o que se por algum motivo eu não consegui participar da reunião não sei estava doente tive que levar meu filho na escola eu vejo ah não tal pessoa já está fazendo isso tal pessoa já está fazendo aquilo toda a discussão está dentro da tarefa o que foi discutido o que foi decidido etc e assim eu consigo acompanhar o projeto por lá também então é uma forma que base camp a gente já usou o trello a gente já usou o flow hoje a gente usa o base camp porque ele é a gente estava tentando realmente reduzir a quantidade de ferramentas que nem eu falei que a gente porque é muita ferramenta e porque ele é muito bom por ele já ter o chat nele ele tem uma ferramenta de fóruns de três discussões que é muito boa porque às vezes você quer discutir uma coisa que não é necessariamente uma tarefa mas é uma decisão que você precisa tomar em conjunto com aquele grupo então o base camp ele tem uma ferramenta muito boa para isso e além disso ele é um gerenciador de tarefas então por isso que a gente escolheu ele mas as outras são tão poderosas e aí depende do que você vai valorizar naquele momento ah eu quero uma ferramenta de graça eu quero uma ferramenta que tenha tudo isso integrado como eu falei depende do seu objetivo boa noite meu nome é Arthur eu fui um dos dos freelancers contratados por eles trabalhei durante um mês e meio e só conheci eles essa semana depois que eu já estava em outro projeto com um antigo cliente que era deles e após que eu trabalhei com vocês esse tempo eu não conhecia conhecia só o Matheus e o Renato que fez apresentações que pessoas que não eram parte do projeto que eu estava eu não conhecia e quando eu fui para o encontrei o escritório de vocês eu percebi muitas qualidades e assim foi uma semana muito motivadora para mim pessoalmente e assim eu gostaria de perguntar uma coisa específica que seria o seguinte qual a importância de ter um lugar fixo tão legal quanto o de vocês para o trabalho remoto não é importante na minha opinião na minha opinião é um luxo mesmo tanto que o Startae que é o time que criou o Officeless a gente começou sem um escritório quando o Startae começou a gente trabalhava lá da livraria cultura e fazia os projetos de lá e por muito tempo foi assim sabe tem até uma história de que a gente tentou levar um roteador de internet para lá da Sky na época e eu acho que se tivesse funcionado provavelmente a gente teria passado muito mais tempo mas a verdade é que ter um espaço legal como a gente tem para a forma que a gente opera é um luxo cara é uma coisa que a gente pode ter e que a gente escolhe ter mas se por qualquer motivo caísse um meteoro no nosso escritório a gente ia continuar do mesmo jeito no dia seguinte então é isso não é necessário é legal mas não é necessário Oi aqui aqui meu nome é Ana e eu tenho três perguntas na verdade a primeira é por exemplo quando surge algum assunto no escritório tipo por acaso estão no escritório e surge uma ideia vocês só falam dessa ideia nas reuniões que rolam diariamente ou tem algum lugar que vocês vão jogando para a galera que não estava lá poder discutir depois mas que não necessariamente era uma tarefa assim vocês usam esse fórum enfim sim a gente usa o Basecamp ele é muito bom para isso exatamente porque ele tem essas ferramentas de thread onde fica tudo documentado em um lugar que eu sei que vai estar lá e que eu sei que eu posso acessar a qualquer momento então dá tudo centralizado no mesmo lugar então lá comecei a discutir uma coisa aqui putz legal vou já vou jogar para lá para que todo mundo possa contribuir e jogar ideias em cima e ficar tudo documentado num lugar só porque eu sei que daqui a um tempo eu vou olhar se vocês vão ter comentado vou comentar em cima então é mais ou menos assim que funciona mesmo e em questão de horário tipo vocês não medem horário vocês medem resultados como você faz para a pessoa não passar tipo não passar o dia inteiro envolvida com aquilo porque ela enfim não passar você diz não ir para o outro lado não trabalhar demais exatamente cara isso é uma coisa muito que a gente incentiva em termos de cultura assim tanto que foi o que eu falei eu tenho alinhado com o time de que de 8h30 às 10h30 é o horário que eu estou fazendo esporte é o horário que eu estou treinando e isso é uma coisa cultural de ser bem aceito sabe de ser tipo ok de ser normal tipo está tudo bem e a gente realmente construir um ambiente onde a gente fala às vezes cara hoje eu não estou não estou conseguindo mais prefiro parar por hoje acordar amanhã um pouco mais cedo e às vezes terminar uma tarefa que era para hoje mas porque eu vou me sentir muito bem amanhã então acho que isso é muito parte da liderança e de quem estiver construindo esse time desde o começo de permitir esse nível de transparência acho que transparência é uma palavra muito importante e é uma coisa muito importante de se fazer de eu poder realmente abrir que hoje eu não estou bem de que o meu esporte de tal horas a tal horas que eu fiquei doente não estou conseguindo trabalhar e disso não ser mal visto sabe disso fazer parte né porque a gente é ser humano não é todos os dias que a gente está bem e por mais que a gente faça essas reuniões diárias para acompanhamento do progresso você for perceber o objetivo que a gente define ou ele é semanal ou é em seis semanas porque a gente sabe que tem dias que você produz menos não adianta cara tem dias que você por mais que você tente e use todas as técnicas o trabalho não sai mas aí você cara vou parar por aqui hoje eu vou acabar mais cedo não deu não deu mesmo só que aí no resto da semana eu compenso então acho que é muito disso de fomentar um lugar onde as pessoas possam ser abertas sobre essas questões obrigada mesmo quem ficou até o final gente valeu sigam o Officeless conversem com a gente não acaba aqui tchau 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 tchau